Olá, capitães! Hoje vamos te mostrar os 5 melhores comandantes no World of Warships. Veremos o que os mais lendários comandantes de cada nação tem de especial e por que valem a pena serem adquiridos. Então já deixa aquele likezão e se inscreve para apoiar o projeto e não perder nenhuma novidade. Bora começar com um dos mais famosos comandantes da marinha dos Estados Unidos, o lendário Willian Hosse. Entre os comandantes exclusivos no World of Warships, Hosse é um dos mais antigos, e pode ser obtido facilmente ao concluir a campanha Bata Pesado, Bata Rápido, Bata Sempre. Ele se manteve como um dos comandantes mais populares devido a sua grande versatilidade, oferecendo versões aprimoradas das habilidades Lubrifique as Engrenagens e Carregador do Canhão. Ele é particularmente vantajoso para encuraçados e cruzadores pesados americanos. Além disso, seus talentos únicos são úteis para qualquer classe, como o talento indetectável melhorando o ocultamento do seu navio ao obter uma condecoração ataque dupla, e o talento implacável, reduzindo significativamente a recarga dos seus armamentos principais e torpedos, assim como o tempo de regeneração das suas aeronaves, caso esteja comandando um porta-aviões, ao obter a condecoração confederada. Esses talentos tornam Hosse ideal para jogadores que valorizam seu poder ofensivo acima de tudo, algo que já é uma vantagem natural dos navios americanos. Agora bora cruzar o Atlântico para falar de um poderoso comandante britânico, Andrew Cunningham. Esse comandante disponível no arsenal por carvão não é lá tão versátil quanto o Hosse, mas ainda assim é muito poderoso nos navios, capazes de aproveitar ao máximo suas vantagens. Seu grande destaque são seus talentos. Assim como o Hosse, o Cunningham possui um talento implacável, capaz de reduzir o tempo de recarga dos armamentos do seu navio. Porém, para ativar esse talento, os requerimentos são um pouquinho diferentes, sendo necessário obter a condecoração secador. Isso limita quais navios podem ativar esse talento de forma consistente, com os melhores sendo os cruzadores da linha do Goliath, os encuraçados da linha do Conqueror e o porta-aviões da linha do Aldeixas. Por outro lado, seu talento espólios de equipamento pode ser ativado por qualquer navio ao afundar dois inimigos em batalha, e concede uma carga adicional para todos os seus consumíveis, inclusive a equipe de reparos, que é um consumível valioso, disponível na vasta maioria dos navios britânicos. O Cunningham também oferece um terceiro talento, chamado Velocidade da Luz, que aumenta a velocidade do seu navio e aeronave ao causar quatro inundações em navios inimigos, sendo facilmente ativado por esquadrões de bombardeiros torpedeiros nos porta-aviões britânicos. No geral, o foco do Cunningham em aprimorar a performance de navios capitais, como encuraçados e porta-aviões, o torna um dos melhores comandantes para essa classe. No World of Warships, tão importante quanto aprender as características de cada navio, é saber as vantagens de cada comandante. A combinação correta entre navio e comandante é a chave para o sucesso. E se estiver chegando agora e quiser já entrar no World of Warships com a combinação perfeita de um comandante e navio brasileiro, eu tenho um presente exclusivo para você. Eu vou te dar o raríssimo cruzador premium brasileiro Almirante Abreu, junto com o lendário comandante brasileiro Pedro Max Fernando Fruntin. E não é só isso não, eu também vou lhe dar um container com mais um navio premium para sua frota, inclusive encuraçados lendários como o britânico Dreadnought e o japonês Ishizuki. Uma frota dessas não tem momento melhor para entrar com tudo nessa experiência de jogo épica e imersiva que já conquistou milhões de jogadores no Brasil e no mundo. Tudo o que você precisa fazer é clicar no link da descrição abaixo para deslocar esse pacote de boas-vindas incrível para o World of Warships, que também inclui mais recompensas exclusivas como as bandeiras do Cruzeiro e do Império do Brasil. Aproveita essa oportunidade única, chama os seus amigos e domine os sete mares. Confira o link agora mesmo para embarcar em batalhas emocionantes. Agora, se o que você busca é um comandante para os navios soviéticos, vai ficar feliz em saber que outro comandante de destaque é o Nikolai Kuznetsov. Também disponível gratuitamente por carvão no arsenal, esse comandante se destaca por seus talentos, que o tornam a escolha ideal para qualquer navio soviético. Contudo, diferente do Halsey e do Cunningham, os talentos do Kuznetsov são todos focados em garantir a sobrevivência do seu navio. Seu primeiro talento, Reserva de Emergência, concede uma carga adicional para todos os seus consumíveis ao obter a condecoração Primeira Morte, sendo especialmente vantajoso para os encoraçados soviéticos, já que eles possuem cargas limitadas da sua equipe de controle de danos, mas também sendo valioso para outras classes, já que a maioria dos navios soviéticos, especialmente em níveis mais altos, tem acesso a uma equipe de reparos, e uma carga adicional desconsumível significa um aumento significativo na sua sobrevivência. Seu segundo talento, Desejo de Vitória, é um dos mais fáceis de se ativar, pois só requer que o HP do seu navio fique abaixo de 10% do HP total. Ao ser ativado, esse talento vai reparar um pouquinho do seu HP e aumentar a dispersão de qualquer disparo inimigo feito contra o seu navio por um curto período de tempo, tornando mais difícil para o inimigo acertar o seu navio e te dando uma chance valiosa de virar o jogo. Com esses talentos sendo úteis para qualquer classe e relativamente fáceis de ativar, o Kuznetsov oferece uma vantagem consistente para a sobrevivência de qualquer navio soviético. Mas nenhum comandante se destaca pela sua versatilidade, tanto quanto o lendário comandante alemão Gunther Lutins, também disponível no arsenal por carvão. Suas habilidades melhoradas, lubrifique as engrenagens e manutenção preventiva, já demonstram um claro foco na sua versatilidade, sendo habilidades úteis para uma variedade de navios. Mas é claro, seus talentos são um verdadeiro destaque por aqui, com o Lutins tendo nada menos do que quatro talentos diferentes. O primeiro deles, Carregador da Bateria Principal, reduz a carga dos seus canhões principais ao acertar 140 disparos em navios inimigos, sendo facilmente ativado por qualquer cruzador ou contra-torpedeiro alemão. Da mesma forma, o talento Carregador da Bateria Secundária reduz o tempo de recarga dos seus canhões secundários ao atingir inimigos 100 vezes com esse armamento, sendo valioso para qualquer encuraçado alemão e até para alguns porta-aviões, se você for ousado o bastante. Falando em porta-aviões, essa classe também se beneficia do talento Perito em Equipamento Aéreo, que reduz o tempo de preparação das suas aeronaves ao atingir alvos 30 vezes com as suas bombas, foguetes e torpedos aéreos. Por fim, o talento Resiliente vai reparar uma pequena parte do HP do seu navio para cada três navios inimigos que você detectar, podendo ser ativado por qualquer classe, mas sendo, claro, naturalmente mais voltado para contra-torpedeiros, submarinos e porta-aviões. Os benefícios dos talentos do Gunter Lutens não são lá muito essenciais para nenhum navio, mas são fáceis de se obter, garantindo uma melhoria constante na performance de qualquer navio alemão. Por fim, temos o comandante italiano Luigi Sansonetti. Esse comandante, também disponível gratuitamente no Arsenal por Carvão, é considerado essencial para qualquer jogador que deseja ter uma performance excepcional em seus navios italianos. A razão disso é que seus talentos e habilidades melhoradas são todos focados em aprimorar os principais pontos fracos dos navios italianos. Por exemplo, os contra-torpedeiros italianos têm uma grande desvantagem na curta duração dos seus consumíveis, mas o talento Reservas Ocultas aumenta a duração de todos os seus consumíveis ao atingir inimigos 100 vezes com seus canhões principais. Da mesma forma, tanto os contra-torpedeiros quanto os encuraçados italianos possuem um baixo alcance em seus canhões principais, mas com o Sansonetti, ao afundar em um navio inimigo, ativarão o talento Alcance Distante, resolvendo esse problema. E claro, se você não gosta da longa recarga dos canhões principais dos cruzadores encuraçados italianos, o talento Disparo Rápido também remove essa desvantagem, contanto que você consiga obter a Conta-Coração Confederado para ativá-la. Quanto às suas habilidades melhoradas, o Sansonetti tem duas, que também são essenciais para navios italianos. A primeira delas é a habilidade Carregador de Canhão, que reduz significativamente o tempo necessário para trocar de munição, uma fraqueza bem comum para navios com uma longa recarga em seus canhões principais. Já a segunda é a habilidade Peixe Veloz, que aumenta a velocidade dos seus torpedos, com a baixa velocidade dos torpedos italianos, sendo outra fraqueza comum para os seus cruzadores e contra-torpedeiros. Não importa a classe nem o navio, se ele navega sob uma bandeira italiana, ele vai se beneficiar imensamente de ter o Luigi Sansonetti como comandante. Cada comandante tem suas peculiaridades e podem ser mais ou menos valiosos para cada navio. Mas se quiser descobrir como aproveitar cada navio e comandante ao máximo, vai ter que testar diferentes combinações em batalhas épicas no World of Warships. Hoje eu fico por aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, capitães!